Olá, fala, olá meus amores, fala Maria. Tudo bem? Gente, inicia o vídeo aqui de hoje, mostrando pra vocês as coisinhas. Eu fui lá na escola agora cedo, na escola da Maria, cheguei agora aqui. É levar as atividades dela, assinar o termo, pegar mais atividades e trazer o presentinho de Natal, amor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ainda não, meu amor. Olha que lindinho, gente. Vamos abrir, ver o que veio? O que a professora deu? Puxa esse lacinho, desfaz o lacinho. Tem que desfazer esse lacinho. Agora só Deus que vai fazer isso. Então rasga aqui, abre assim, ó. Puxa assim essa clave. Apertou o nó agora. Pode puxar, amor. Isso... Que lindo, dá dó de desmanchar o Papai Noel, né? Cuidado pra não rasgar ele. Cuidado. Vamos ver? Não rasgou não, quase que não rasgou. O que que tem aí dentro? Mostra pra nós, ele tá curioso. Ai, que lindo, amor. Olha um copo de Natal, cheio de doce. Nossa, olha. Ó, vamos ler, ó. Tem o Papai Noel lindo aqui. Aí tá escrito assim, ó. Deixa eu mandar ler pra você. Querida criança, foi maravilhoso estar com você durante esse ano de 2021. Dividimos momentos incríveis e aprendemos bastante. Sentiremos muita saudade de você. Enfim, chegaram as séries. Tenha um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Um grande beijo da sua pro. Ó, Maria, isso aqui é tudo as tarefas que você fez durante o ano, ó. A professora grampeou tudo aqui, suas tarefas. Olha, tá tudo, tudo aqui. Você lembra de suas tarefas? Olha o tanto de tarefas, gente. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, não lembro. Aí aqui tá todas as tarefas dela. Aí as que eu entreguei hoje lá, ela já colocou aqui. Aí veio mais, ó. Ela tem mais na apostila, que é aquele livro dela, que ela sempre faz, né? Que a escola deu. E essa aqui é as últimas, ó. Depois eu vou ver se eu consigo furar e colocar aqui também, ó. Pra guardar as tarefas dela do ano todo, né, meu amor? Olha que lindo seu copo de Natal. A Maria tava lá dormindo ainda, a mãe levantou o doitulo lá com ela e tava lá dormindo. Ai, que lindinho. Você nem quer abrir, né? Nem quer, né? Veio esse, acho que é pãozinho de mel, né, gente? Esse aqui é bem gostosinho, ó, da Balduco. De Natal mesmo, Maria. Pipoquinha, um chocolatinho, ó, e dois pepletinhos. Deixa a mãe abrir pra você, senão você vai quebrar tudo. Olha que lindo, a estrela. Toma, pode comer. Que delícia. Você já comeu desse? Agora é hora, né, gente? Começar a mexer na baguncinha de novo, ó. Não sei se vocês estão ouvindo no fundo o barulho de pressão. Já tinha colocado feijão cedo pra cozinhar. E agora não posso ficar esquecendo do feijão direto, né? Que o Ronaldo não é igual o Divaldo, não. Ele ama feijão, não gosta de comer cem. Antes eu esqueci, agora eu tenho que fazer tudo pra não esquecer. Então deixa eu guardar as coisas aqui e começar a lida. Quem viu o último vídeo, né? O vídeo anterior viu que a gente já começou a usar o nosso banheiro. Tô muito feliz. E aí eu queria ir lá em cima, gente, na loja do 12 real, ver se eu comprava algumas coisas ali pro meu banheiro, sabe? Lixinho de banheiro. Algum enfeitinho já também pra me colocar ali no nicho, sabe? E queria, assim, comprar algumas coisinhas lá, sabe? Tinha que comprar uma sandalinha pra Maria também, que a Maria tá feia de sandalinha, gente. Vamos ver, gente, se o Divaldo me leva lá ou não, porque agora é mais longinho, né? Eu iria lá na escola e já ia lá em cima, mas a mãe tinha que sair, que ela falou que ia lá cortar o cabelo. Aí não dava tempo de eu ir lá também, mas vamos ver. Alguns momentos depois... Gente, o Divaldo tá indo lá devolver o cano que sobrou, aí pra dar um descontinho pra gente, que nem eu falei pra vocês já, né? Acho que foi no vídeo anterior que eu falei. Deixa eu mostrar pra vocês que eu tô fazendo mil e uma coisa de uma vez só. Ó, essas coisas aqui em cima da minha cama são quadrinhos e coisas que eu quero pendurar. Um pouco é da sala, mas eu tô pensando em guardar e deixar pra colocar na sala, depois que a gente reformar a sala também, pintar, tirar aquela janela ali, né? Se não, assim, sei lá, não acho legal por agora. Aí alguns aí aqui do quarto. Aí o colchão que as meninas tá dormindo eu coloquei ali, ó. Oi? Ah tá, a Maria tá indo com ele. Aí, gente, ó, lembra aquela bagunça toda que tinha ficado aqui no canto? Eu já consegui desfazer de bastante coisa. Tem mais um saco ali pra mim olhar. Eu tô achando que é de brinquedo da Maria. Eu vou ver onde eu guardo. E, ó, lá em cima coloquei algumas coisas. Aqui embaixo, ó, até tem um lugar pras meninas colocar alguma coisa delas também. Ali é calçado e o ferro de passar roupa. Sabe, eu tô ajeitando aqui, gente, ó. Coloquei algumas coisas de higiene, limpeza aqui também, que pra ficar mais perto do nosso banheiro, pra quando eu precisar, não precisar ir pra lá pegar. São coisas íntimas mais nossas mesmo, tá vendo? Ó, as roupas, gente, tá dobradas, mas não tá aquele dobrado excelente, sabe? Porque eu ainda tô querendo só tirar a bagunça do meio da casa, ó. Aí tá assim. Eu já tinha mostrado pra vocês, né, no vídeo anterior, mas eu já acrescentei mais algumas coisas ali. Essa televisão, vocês sabem que vai ficar pendurada, né? Vai ficar pendurada ali, eu vou colocar alguns quadrinhos. Aí essa mesinha eu vou usar pra colocar algumas coisas em cima, notebook e algumas coisas que precisar, sabe? Esse negócio tá aqui que eu tinha limpado o chão ontem aqui. Então tá assim, gente. Tô dando a geral no meu quarto. Varri a casa aqui. Aí mais tarde eu passo pano, que tá limpinho. Organizei aqui, ó. Aí tô lavando louça ali também, fazendo almoço. Ó, o arroz já tá cozido. O frango aqui, ó, já vou desligar, que também já tá bom. Cozinhei feijão, ó. Cozinhei feijão. Meu Deus, que carro barulhento. Anunciando coisa do mercado. Cozinhei feijão também, feijão preto. Aí tava dando uma varrida, uma organizada aqui fora também, gente. Olha, aqui é uns guardanapas, coisas que a mãe quis lavada. E tá aí. E, ó, tava varrendo aqui. Mas, olha, essa área vai ser difícil ficar bonitinha e organizada. Enquanto tiver essas coisas de reforma aqui, ó. Porque tem coisa deles pra todo lado, ó. Lá em cima. E depois, gente, que acabar a obra. Essa primeira obra, né? Que depois vai demorar um tempinho pra gente começar a outra. Aí vou fazer uma limpeza boa nessa área aqui. Deixar bem ajeitadinho, tudo certinho. Arrumar esses armários bem arrumadinhos. Guardar as coisas por dentro, sabe? Mas aqui tá meio difícil manter a organização. Aí lá no quarto da mãe também tem uma baguncinha ainda. Mas mais tarde eu vou ajudar ela a ver o que ela quer e o que não quer. Daí a gente vai jogar fora. O banheiro deu uma organizadinha lá também. Tá assim, gente. Tô me virando, né? E a gente vai levando. Graças a Deus. Né? Tô dando tudo certo. A gente tá conseguindo acabar com a bagunça. Eu vou lá agora temperar uma salada. Pro Ronaldo, né? Que, assim, eu gosto. A mãe gosta. Eu, o Ronaldo e a mãe. É os que mais gostam de salada. O Divaldo e as meninas não gostam muito. Algumas eles comem, algumas não. E o que eu não vejo agora mesmo é de terminar meu banheiro, gente. Colocar aquela janela. Terminar esses nichos aqui. Ai, colocar um box. Né? E eu achei essa pia tão baixinha. Mas tá bom, né, gente? Aí vamos ver se a nós penduramos aquele negócio ali ou não. Mas, assim, já tô muito feliz. Tudo como tá, sabe? Tá tudo se ajeitando. Então, eu vou terminar ali, fazer a salada, as coisas, vamos almoçar. Queria que o Divaldo me levasse lá na loja do 12 pra me comprar algumas coisas. Mas acho que hoje não vai dar tempo dele me levar, não. Vamos ver quando ele chegar, né? Se eu consigo convencer ele. Porque ele fala assim, ah, não vai ficar tarde, tem que trabalhar. Mas é verdade, né, coitado. E agora aqui ficou mais longe ainda do centro. Ai, dá mais preguiça ainda pra poder ir. Acho que dá uns 40 minutos daqui até lá no centro. E olha lá, daquele balde ali, ó. Quanta coisa minha eu tenho pra lavar. A cortina, tem tudo isso, porque é coisas da mudança, né? Cortina, roupa e panos e várias coisas. Então, daí o Divaldo foi lá devolver o cano. E já foi comprar umas pecinhas, uns negócios que tá faltando ali, ó. Que parece que na hora do almoço, agora mesmo, o Ronaldo já vai encaixar um cano ali. Arrumar pra mim e poder lavar essas coisas. Não vejo a hora. E até falar pra vocês também, gente. Que tem algumas pessoas falando, tia, você já aproveita a bagunça e continua a reforma. Compra isso, faz isso, faz aquilo. Gente, é impossível agora, sabe? A gente não tem condição nenhuma. Porque foi quase 5 mil reais só naquele quarto com banheiro, né? Fazer o banheiro e reformar o quarto. Então, gente, sem condição agora. Daqui um tempo, se Deus quiser, a gente vai começar. O ano que vem a gente começa de novo. Antes da metade do ano que vem, a gente já quer começar a fazer algumas coisas aqui de novo. Mas assim, agora, agora, é praticamente impossível, sabe? Só se Deus agir mesmo e prosperar muito. Que eu creio que ele pode fazer, né? Daí, quem sabe a gente continua. Mas agora, no momento, infelizmente não dá. A gente vai dar uma acalmadinha, esperar um pouco, depois a gente continua. Porque, ai, o que eu mais quero é poder aumentar aquele quarto lá da mãe das meninas e comprar coisas pra elas. Ficar tudo quarto arrumadinho pra elas lá, sabe? Teve algumas pessoas que perguntou pra mim, né? Se a Ana não se importa. E assim, gente, graças a Deus, a Ana é bem tranquila, sabe? Por a Maria ser menina e pela avó dela ser mulher, ela não liga, assim, de ter que repartir o quarto, sabe? Mas, quem sabe, gente, no futuro, até a gente não aumente aqui nessa casa mesmo, pra algum lado aqui, um quarto pra elas, né? Eu creio que Deus conhece os nossos sonhos, os nossos desejos. E em cada etapa da nossa vida, aquilo que a gente sonha e deseja, eu creio que ele vai nos ajudando a realizar tudo, né? Em nome de Jesus. Agora, a gente tá com praticamente tudo improvisado. Mas, aos poucos, tudo vai acontecendo. Jesus, assim, tá me ajudando a descansar bem o meu coração, sabe? Que eu creio que tudo que ele tem pra nós vai acontecer no tempo dele. E o tempo dele é perfeito, né? E quando ele quer, ó, as coisas acontecem assim. Vai embora, sabe? Vai embora e deslancha e vai, vai, vai acontecendo, vai acontecendo. Então, eu creio que já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Às vezes a gente fica ansioso, fica preocupado. A gente é ser humano. Mas, logo, o Senhor já calma o meu coração e me mostra que vai dar tudo certo. Vamos almoçar, gente. A Ana sempre come depois, né? Porque ela tem que chegar da escola ainda. Nem o Ronaldo, não chegou a mãe. Também não chegou ainda, que tinha saído cortar o cabelo. Voltei aqui, gente. Agora já são 1h16. A mãe tá ali na sala com as meninas. Eu guardei as comidas na geladeira. Dei uma varridinha lá na sala e na cozinha. Da Ana já vai dar comida pro xodó e lavar a loucinha. A cortina tá ali, ó. Mas é só provisória. E o Divaldo só amarrou com um ganchinho lá, porque... Pra não ficar assim a claridade, sabe? Mas ele vai tirar ali, eu vou lavar, ele vai furar. E eu vou colocar... Daí vai colocar no varão, né? Então, é de tarde, eles vão arrumar minha torneira lá. Não deu pra arrumar na hora do almoço. E eu tava ali na sala, com a mãe e com as meninas, né? A gente assistindo, tava mexendo nas coisas no celular. Aí eu vendo, gente, as coisas de vídeo e... Entrei num vídeo lá da minha casa antiga ali, né? Que eu morava. Que eu saí de lá agora. Aí eu entrei no vídeo. No vídeo eu tava mostrando a casa, tava organizando a casa. E o Eric e o Pedro tava lá na sala. E sabe, gente? Me deu um aperto assim, ó. Sabe quando você vê uma coisa que você lembra de algo que... Ah, eu não sei explicar. Daí pega e te dá aquele aperto assim no coração. Aí eu falei ali pra mãe. Falei, nossa, como que pode, né? Uma fase da vida da gente. Que a gente pensa que a gente não tava tão bem. Que tava te incomodando alguma coisa. Mas aí quando você vê algo que você lembra daquilo. Você vê que realmente não é aquilo que você imaginava. Que não tava ruim igual você pensava. Foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu tava... É... Pensando se eu ficava cuidando dos meninos. Eu não cuidava. E daí eu às vezes queria sair, fazer alguma coisa ou outra. Mas não dava porque eu cuidava deles. Daí um dia eu conversei com a mãe deles, né? Eles falaram assim que tranquilamente. Podia deixar eles com a Ana. E tudo aí eu tava assim amando cuidar deles, sabe? Porque eu sabia que se às vezes eu podia sair... Não tinha problema dela ficar com a Ana. Que a mãe deles não se importava. Aí eu lembrando de tudo aqui, gente. Cuidando deles, organizando a casa, tudo lá. Daí eu não aguentei e chorei, sabe? Não aguentei ali na sala e chorei. De lembrar desses momentos que eu tava vivendo. Até esses dias atrás, assim, que... Nossa, como foi gostoso ver aquele vídeo. Como foi gostoso lembrar daquela fase que Deus me deu, sabe? E... Eu não tô infeliz, gente. Jamais, sabe? Graças a Deus tudo tá se ajeitando aqui. Aqui também. Dentro do que eu tô vivendo, eu tô realizando um sonho. Reformando um quarto, deixando novinho. Tendo um banheiro, gente. Que eu sempre quis ter um banheiro no quarto. Tô podendo ajudar minha mãe, que é a pessoa que me colocou no mundo, né? Junto com meu irmão, que é uma pessoa, assim, que eu amo demais também. Então, assim... Não tá nada, assim, gente, que eu falo pra vocês. Eu tô me sentindo um peixe fora d'água. Eu não tô assim, sabe? Graças a Deus... É... Deus tá me surpreendendo em tudo, sabe? Eu tô me sentindo muito bem, tá... Sabe? Eu creio em Deus que em nome de Jesus vai continuar assim. Tá dando tudo certo, sabe? Todo mundo, assim, se colaborando um com o outro. E eu acredito, gente, que não vai piorar. Que eu não vou me frustrar. Que Deus vai abençoar cada dia a mais. Mas ver aquele vídeo e lembrar daquele momento que eu vivi... Nossa, como que me deu um aperto no coração. E como que eu amei lembrar daquele momento e ver que eu achava que não tava tão bom. Mas tava. Que eu lembrei daquele momento e me deu muita saudade. Muita saudade mesmo. Eu amei cuidar do Eric e do Pedro. Se um dia na Glaucia precisar, eu fico com eles novamente, sabe? E... Nossa, gente, foi muito bom lembrar, viu? Muito bom. Por isso que eu amo ter os vídeos aqui. Ai, gente... Essa é a Tiziane, se você não conhece. Hoje, pra vocês terem ideia... Eu fui lá na escola. Aí a professora entregou o negócio da Maria. Eu li que foi bom ano e não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. E a professora entregou. Falou obrigado pela dedicação, pelo carinho. E me deu vontade de começar a chorar lá na frente da professora. Obrigado pela dedicação com a sua filha, de fazer as tarefas, tudo. Me deu vontade, gente, de chorar na frente da professora. Ai, eu segurei assim, sabe? E essa sou eu, gente. Não é por TPM, não é por nada. Porque, graças a Deus, já até passou. Eu. Essa sou eu. Uma pessoa mais emotiva do mundo. Eu desconheço e não conheço uma pessoa igual a eu. Tudo eu tô chorando, tudo eu tô lembrando e... Sabe? Então, gente, é impressionante. Ai, eu queria compartilhar isso com vocês. Porque, às vezes, vocês falam assim... Você não passa por um momento assim. Você não passa por um momento que, às vezes, você chora. Parece que tudo você faz. Só sorrir e, em momento nenhum, você lembra de nada. Te dá saudade. Você não chora. E isso e aquilo. E eu vim mostrar aqui pra vocês, gente. Não é pra ibope nem nada. Porque me deu vontade mesmo de compartilhar esse sentimento. Esse momento que eu tô vivendo agora aqui com vocês. Sabe? De como eu amei ver aquele vídeo. Eu tô até pensando, gente, em maratonar meus vídeos aí. Voltar lá atrás e ver vários vídeos meus. Pra me lembrar de coisas que já passou. Que eu tenho certeza que eu vou chorar muito, viu? Muito, muito, muito. E essa casa aqui, ó. Não é novidade nenhuma pra mim, né? Porque, quem não sabe, já é a terceira vez que eu tô morando aqui. Essa casa mudou muito, né? Quando a gente mudou aqui era de um jeito. Meu pai mexeu e deixou de outro. Agora a gente tá deixando de outro jeito. Então, eu morei aqui com os meus pais e com meus irmãos. Ainda quando a gente era todo mundo junto, né? Todo mundo solteiro. Aluguei essa casa aqui uma vez. Quando era da minha avó, eu pagava aluguel pra ela. Só eu, o Divaldo e a Ana na época. Aí agora eu tô morando aqui de novo com eles. Então, sim, essa casa aqui não é novidade pra mim. Ai, gente, mas é isso, é. Vou continuar aqui no meu quarto dando uma organizada nessas coisas. Terminando de tirar aquelas coisas do canto ali. E espera Deus que, em nome de Azul, que hoje o Divaldo mexa lá na... E o Ronaldo, ou o Divaldo ou o Ronaldo, né? Que eu acho que os dois sabem fazer. Mexa lá na minha mangueira da máquina lá e deixa tudo certo. Queria que ele instalasse a televisão ali hoje na parede também. Colocasse meus quadrinhos. E colocasse os varão. Né? Porque a cortina eu posso muito bem lavar e deixar secar ali no varão mesmo. Então, vamos ver. Que hora que ele chega e se dá pra fazer tudo isso. Tem essa foto da Maria que tá aqui, ó. E tem uma igualzinha da Ana embaixo dessa aqui. Que a gente colocou aqui dentro, sabe? Que eu tenho que comprar um outro quadro pra deixar... É... Uma de cada uma, assim, separado, sabe? Que eu coloquei aqui dentro da Ana e da Maria junto pra elas poderem não estragar. As duas tinham praticamente a mesma idade. Deixa eu tirar pra vocês verem. Essa aqui é a Ana, ó. E essa é a Maria. Na época que... Tavam passando na rua tirando foda. Eu falei, ah, eu tenho uma da Ana também. Agora vou tirar da Maria, ó. O que vocês acham? Não se parece muito as duas quando eu era pequena? Nossa, impressionante, gente. Eu acho muito, assim, não é igual, idêntica, mas... Achei bem parecidas. Queria tirar uma foto aqui, mas tá meio pegando reflexo. Mas eu acho elas muito parecidas, né? Oi, amor. Mas quando a gente era bebê, ela também parecia. É, ó. O dentinho da Maria meio abertinho, a da Ana não era, não. Lindinhas. Lindinhas da mamãe. Olha só que gordinha que era, essa Ana. O seu é abertinho, né? E o outro é aberto porque eu arranquei o dente. É, o outro é aberto porque arrancou. E com tudo isso aí, gente, que eu conversei com vocês, assim, é um conselho que eu dou pra mim mesma e pra vocês, sabe? Cada momento, cada fase da tua vida, cada lugar que você tá, onde você for, onde você estiver. Mesmo que você pense assim, nossa, ai, não queria que tal coisa tivesse desse jeito agora. Ai, isso tá me incomodando. Mas, sabe, lute, fala assim, eu não vou ficar pensando nisso. Deus tá cuidando de tudo, vai passar e eu vou sentir saudade desse momento, eu vou sentir alegria quando eu me lembrar e vou ver que não era bem assim, que nem eu pensava. Só aquela coisinha e eu tava fazendo aquilo, tomou uma proporção tão grande na minha vida que eu tava esquecendo de olhar ao redor e esquecendo de ser feliz. Então, vamos viver, sabe, gente, cada momento da nossa vida como se fosse o único, cada casa, se você paga aluguel, cada lugar que você for passear, quando você comprar sua casa própria, sabe? Que você ainda não tiver todas as coisas que você quer, que nem eu aqui, né, que a gente tá com esse quarto assim, a gente quer reformar o resto e... Maria! Ai, as duas já começaram a brigar, gente, é impressionante. Então, assim, cada coisa que você viver, viva, aproveite e seja grato aquilo, porque mais e mais vai vir, aí um dia você vai lembrar, lá de trás, mesmo que tenha sido tudo tão simples, você vai sentir uma saudade muito grande. Então, é com esse sentimento que a gente tem que viver, né, pra gente nunca viver triste e achando que não tem nada, que não é feliz, sabe? É isso, gente, acho que deu pra vocês entenderem o que eu quis dizer e que talvez possa ter servido pra vida de vocês por reflexão hoje e que possa abençoar a sua vida, né, porque Deus Ele é maravilhoso e nos surpreende. Gente, eu já vou ficando por aqui, gente, vou continuar dando uma ajeitada aqui no meu quarto e em mais algumas coisas da casa também, né, lá no quarto da mãe, se ela precisar também, lá de, né, que ela precisa de ajuda pra ver o que ela quer e não quer, que eu já comentei isso com vocês. Depois, no próximo vídeo, eu atualizo vocês de como vai tá, tá bom? Muito obrigada pela companhia de sempre. Aí, não deu pra ir lá na loja do 15 reais hoje, mas quando eu for, eu mostro pra vocês as coisinhas que eu vou comprar, tá bom? E é isso, gente, ó, deixa seu like, se inscreve você que ainda não é inscrito, um super beijo, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história, Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós em voltura, derramou seu sangue carmesim, por você e também por mim.